Então, passando para a ideia agora de flutuação, vamos analisar os seguintes detalhes, tá bom? Então, veja o seguinte, quando é que um corpo flutua ou quando um corpo submerge? Vamos analisar os dois aqui. Bem, pelo que nós aprendemos sobre densidade, se por acaso, se a densidade de um certo corpo for menor que a densidade de um certo líquido, se a densidade de um corpo for menor que a densidade de um líquido, do líquido, por exemplo, ele pode flutuar. Mas aí tem algumas condições, né? Ele pode flutuar, tá bom? Bem, se por acaso a densidade desse corpo, tá? A densidade de um corpo C for maior que a densidade do líquido onde ele está imerso, então ele pode submerger, tá bom? Agora, meus queridos, vamos pensar na seguinte situação, olha. Essa observação, ela acontece da seguinte forma. Então, suponha que aqui, tá? Tem aqui um certo líquido, tá bom? Um certo líquido. E aí você coloca aqui dentro, tá? Você vai soltar aqui um certo material, tá? Vamos pôr um cubinho aqui de, por exemplo, de ferro, tá bom? Um cubinho de ferro, tá? E aqui seja a nossa água. Você percebe quando você joga, tá? Esse ferro ali é maciço. Quando você joga, ele tem a tendência de afundar, tá bom? Então, veja, percebe o seguinte, se por acaso ele está afundando, aqui ele está descendo, tá bom? Então, agora, se a densidade, bem, ferro e água, né? Se ele é maciço, tá? Se a densidade desse corpo é maior que a do líquido, então ele vai afundar, tá? Bem, então ele submerge, tá? Agora, no momento, vejam, olha que eu estou te falando. Eu estou dizendo que ele está descendo, tá? No momento que ele está descendo, acontece isso. Ele está, ele submerge. Mas no momento que ele chega até o fundo, então no momento que ele chega até o fundo, tá bom? No momento que ele entra em, no momento que ele entra em equilíbrio, tá? No momento que ele entra em equilíbrio, o peso do corpo vai ser igual ao nosso empuxo, tudo bem? Então, veja, quando ele está aqui descendo, tá? A força peso, tá bom? O peso do corpo, tá? Nesse caso aqui, tá bom? O peso do corpo é maior que o nosso empuxo, tudo bem? Então, é maior por quê? Porque o empuxo não consegue levar esse corpo para cima, tá certo? Agora, vamos ao seguinte detalhe. No momento que ele fica em equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. Agora, vou te dar mais uma situação aqui, ó. Vou te dar mais uma situação, tá bom? Então, aqui seja o nosso recipiente, tá? E aí você solta aqui embaixo, vamos supor que seja aqui uma bola, tá? Uma bola de ar, tá bom? Uma bexiga, tá? Uma bexiga. Na hora que você solta essa bexiga aqui embaixo, ela tende a subir, tudo bem? Ela tende a subir, tá? Então, isso quer dizer que a densidade desse ar que está aqui dentro, tá? Aqui dentro tem o ar. A densidade do ar, ela é menor, menor que a densidade do líquido. Se a densidade do líquido, se a densidade do ar que está aqui dentro é menor que a do líquido, então ele vai flutuar, tudo bem? E aí, meus queridos? Então, nesse momento, quando está subindo aqui, ó, quando está subindo, o empuxo, tá? O empuxo, ele vai ser maior que o peso do corpo, tá bom? Então, vai levar ele para cima. Mas, mas o seguinte, quando esse corpo chegar na superfície, tá? Quando ele estiver aqui flutuando, tá bom? Isso quer dizer que o peso do corpo vai ser igual ao nosso empuxo, tá bom? Então, quando ele estiver, de novo, né? Em equilíbrio, tá? O peso do corpo vai ser igual ao nosso empuxo. Tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso problema do positivo, página 63. Então, esse problema tem aqui o mercúrio, tá bom? Dá uma lida aí. O mercúrio, o chumbo e o aço. E aqui tem as três densidades desses materiais. O mercúrio tem 13,6 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do mercúrio. O chumbo tem 11 e o aço tem 8. E aí a pergunta, ó, se os blocos forem colocados sobre a superfície livre do mercúrio, podemos afirmar que, então veja, o mercúrio é 13,6, o chumbo é 11. Então, quer dizer que se você colocar o chumbo aqui dentro, a densidade do chumbo é menor que a do mercúrio. Então, o que acontece? Ele vai flutuar. Ele vai flutuar. Por que ele flutua? Por que o chumbo flutua? Porque a densidade do chumbo é menor que a densidade do mercúrio. Agora vamos analisar o aço. Olha lá o aço. O aço tem 8 gramas. Então, também o aço tem a densidade menor que a do mercúrio. Se eu jogar o aço aqui dentro, o que acontece? Ele vai também flutuar. Ele vai também flutuar. Por que ele flutua? Porque a densidade do aço é menor que a do mercúrio. Tá bom? Mas aí o chumbo vai flutuar com uma parte submersa. Da mesma forma, o chumbo também vai flutuar com uma parte submersa. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado e até a próxima.